Nos próximos três anos serão construídas 720 agências da Previdência Social em todo o país. Perto de 2 mil municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes vão receber as novas unidades. Uma delas foi inaugurada hoje em Valparaíso de Goiás, município a 50 quilômetros de Brasília. Esta agência faz parte do plano de expansão da rede de atendimento do governo federal. A unidade da Previdência em Valparaíso é a terceira do plano de expansão inaugurada em Goiás. O posto vai ser responsável pela manutenção de 4.200 benefícios por mês e realizar uma média de 1.500 atendimentos e 660 perícias mensais. O seu Adirso Ferreira, morador da cidade, acaba de se aposentar e já comemora. Melhora 100%, que aí devido a gente sair daqui para ir para outras agências mais distantes, né? Então aqui eu sei que está na porta de casa. Em todo o estado de Goiás serão inauguradas 57 agências da Previdência como esta. Além disso, serão investidos cerca de 39 milhões de reais na recuperação da rede já existente no estado. A agência de Valparaíso faz parte do plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social que quer levar os serviços a 1.670 municípios brasileiros com população acima de 20 mil habitantes. As agências estão sendo construídas em cidades que não têm postos fixos do INSS. São 720 agências que serão construídas nos próximos três anos e que irão atender de uma forma excepcional a milhares de brasileiros.